Bom dia, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Por aqui nós cá estamos e hoje vamos ter mais um videozinho aqui no canal e hoje vamos ter aqui uma limpeza mais a fundo na sala. Eu estou toda desgadelhada porque eu tenho estado de carapuça ao ouvir música e ainda não comecei, só tive ali a dar uma orientação à Matilde e vim agora aqui para a sala começar a minha parte. Bem, pessoas lindas, é o seguinte, decidi fazer uma limpeza mais a fundo nas divisões por dia ou como calhar. Vamos ver, vamos ver. Pelo menos hoje eu vou começar aqui na sala mesmo a fundo. Vou tirar cortinados, vou escolher brinquedos, vou ver o que há dentro das gavetas, o que há nos armários, vou limpar paredes, aqui em baixo também, que é onde eles estudam e acabam por encostar os pés ali. Vou dar mesmo aqui uma limpeza assim. Eu no verão quero pintar, mas enquanto isso não acontece, eu vou passar lexívia nas paredes. Meu Deus! Este ano há muita umidade. Como eu estava a dizer, pessoas lindas, este ano, eu estou aqui há três anos nesta casa, acho eu, acho que é três anos. E este ano é o ano que tem mais umidade. De vez em quando não tivemos nunca ali, o último ano tivemos ali naquela zona. É o algerós, que em top está cheia de ervas, mas como não está tempo de andarmos lá em cima das telhas, então pronto. Estamos à espera assim que o tempo abra para se limpar. Eu sei, isso deveria ser feito antes das chuvas, mas pronto, nós nunca nos lembramos, tanto eu como o senhorio, nunca nos lembramos, não temos aquela lembrança, mas pronto. Já nos ficou de ensinamento. para o ano antes de começar as chuvas, mande logo, peço logo para fazer aquela parte limpa, porque o algerós está cheio de ervas e então começa a aparecer aqui. Como eu estava a dizer, o ano passado foi mais ou menos naquela zona e este ano está deste lado. E como eu estava a dizer, este ano está muito umidade. O teto está, como se vê, parece que está todo rachado. Mas pronto, temos aqui esta parte, assim. Aqui esta parte também já... Pronto, lá está. É onde está o algerós. Fica, parece que mais escura. E então eu quero limpar isto tudo. No meu quarto está, mais. Embora não esteja preto, mas está, assim, castanho. Mas isto é para um outro vídeo. Hoje é sala. E então eu quero dar um jeito a isto. Eu quero dar com lexívia nas paredes e no teto, mas ali, aqui, ops, aqui, eu vou dar aqui com este, a ver, porque sei que na casa de banho dá bastante resultado. Aqui, vamos ver. Mas, bora lá começar. Eu vou já começar por retirar os cortinados. A Matilde é que abriu tudo e esteve a varrer, para ela ficou a limpeza feita. Mas não, eu tinha lhe dito que era mesmo a limpeza a fundo e seria eu. Por isso, eu vou já começar por este canto. Aqui, o cantinho deles. Vou escolher aqui os brinquedos. Vou escolher estas partes todas. Vou organizar isto de maneira a ficar tudo ok. Depois, vou, então, passar para esta parede, não é? E este canto. O meu dia hoje vai ser aqui, só. Sala. Amanhã não faço nada, que amanhã é dia de descanso para mim, porque senão, depois, segunda-feira, eu vou trabalhar toda descadeirada. Por isso, bora lá começar. Vamos já começar, então, por este lado. Tanta conversa. Tanta conversa. Tanta conversa. Agora sim, meti lexívia com um pouco de água para não ficar o cheiro muito ativo e bora lá limpar esta parede, esta parte aqui e esta parede. Tanta conversa. 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 T Parede limpinha, esta, assim com esta vassoura é sempre mais rápido, eu costumava ter uma assim mais larga, mas deu-se cabo, entretanto o Paulo comprou esta, é mais estreita, mas também dá bastante jeito. A outra acho que era da largura desta, mas eu reparei agora numa coisa, que estou a escorregar e reparei que tenho as minhas botas, eu vou tirar estas botas se não me vou dar cabo delas, elas são super quentinhas, são da Decathlon, são da Quechua, e elas são super quentinhas, e se me cair aqui uma pinga de lexívia, principalmente aqui, eu vou dar cabo delas, Por isso, eu vou calçar uns ténis mais velhos. Metade já está, como vê, ali ainda não está, aqui já, está até aqui, esta parte também, esta parede já está, e este bocado do chão, também, agora vou limpar o móvelzinho, e vou fazer já a escolha, e esta menina está aqui de volta, que não devia de estar, porque eu até queria fechar, abrir esta porta, por causa do cheiro, Quer ver se ela passa ali para o outro lado, mas pronto, vou já limpar aqui este móvel, escolher tudo o que está ali dentro, que é para então, ir acabar de limpar aqui as janelas, e, então, terminar esta parte, e esta. Pelo menos até a hora de almoço, que era esta parte aqui, deles, já ok. Aqui estou nesta figura, mas como está frio, e assim, os fonos não me alejam as orelhas. Aproveito a ouvir música, tenho este mais para trás, que é para também me aperceber dos sons aí fora, Porque o palo está a dar um jeito ao carro, e os pequenos andam por aqui, também, a dar um jeito às coisinhas. A Matilde esteve a dar um jeito aos quartos, aquela limpeza normal, e o Vasquinho esteve a passear a estrela, esteve a limpar a área da gata, Agora dá a ajudar a irmã, pronto, então, bora lá então, olha, ela já foi para aquele lado, e a gente vai aproveitar e fechar aqui a porta. Ela fica sem, com menos espaço para andar, porque eu aproveitei e pedi à Matilde para abrir as janelas, A casa precisa de arrejar, porque desde que tenho a gata, nunca mais abri as janelas, abrir, abrir. Por isso, aproveito quando ela vai à rua, para abrir a casa toda, sem dar um bocadinho, abrir a casa toda, E quando abro as janelas, é com os estores para baixo, ou então, quando estamos em casa, abro e fecho as portas dos quartos. Mas hoje, como o tempo está assim, quero aproveitar e abrir tudo mesmo, Então, ela limpou os quartos, abriu as janelas e fechou as portas dos quartos. Pronto, ela hoje está com... Ah não, lembrei-me de uma coisa, pedi ao Paulo para abrir as janelas do sótão, Mas é um sistema rede, por isso, não há perigo dela fugir. É isso, pessoas lindas. Bora lá então. Magicar o que há para aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. da caneca, mas está partida, quero ver se coloco aqui um outro artefacto para guardar este material, por isso se eu entretanto fizer a alteração eu venho vos mostrar, bem, então aqui já está, eu vou ter que, a gata tem estado aqui, por isso é que eu tenho a porta fechada, mas vou ver se ela passa para ali ou se ela já passou para voltar a abrir a porta, está frio, mas isto precisa de apanhar ar por causa da lexívia, senão daqui um bocado a minha dor de cabeça volta e eu começo a ficar embaixo, bem, agora vai daqui até ali, aqui no teto, não estava a querer, mas parece que vou ter que passar na mesma vassoura, pronto, ok, tem que ser em tudo, por isso se estou a começar é até acabar, bem, agora vou então até ali, aproveito, vou dando também assim, que é para depois ainda ver se consigo esta parte, nem que seja só até aqui, hoje, vamos ver, acho que consigo, mas eu sou muito minuciosa nestas coisas e então gosto de ver coisinha a coisinha para ver o que é que fica, o que é que não fica, por exemplo, aqui já houve cabos que eu vou deitar fora, que não são necessários, vou ver o que é que esta arca tem, que em princípio é só cobertores e eu já tinha feito uma escolha, em princípio o que lá está fica, quero também só dar aqui um jeitinho, escolher o que é que está aqui, limpar isto tudo, limpar, tirar isto da parede e limpar, e igualmente aqui, aqui sei que vou perder um bocado para ver mesmo o que é que está e o que é que fica e limpar e essas coisas todas, por isso, bora lá, vamos lá criar coragem, tenho o powerbank a carregar, tenho os fones do pau a carregar e vídeos do canal a correr, é isso, bora lá, fazer aqui uma escolha a estas coisas todas, temos ali pessoal com brinquedos lavados e secos, que eu tinha dito a ela para levar, porque estavam num estado duvidoso, vira a cara, vira, pronto, e é isso, bora lá, a gatinha está para este lado? Tchau, tchau. Bem, pessoas lindas, voltei a pôr aqui o... a gola, porque está a ficar fisquinho, a sala está a ficar fria, porquê? Porque temos a porta aberta, não é? Mas está difícil, pessoas lindas, a sério, está difícil, mas pronto, até se nota a diferença entre o... olha, até se nota aqui, foi aqui, onde foi limpo e onde ainda está por limpar, até se nota. Bem, limpei até ali, porque a parte do limpa bolouros estava assim no fim, porque eu comecei aqui, não é? E então o que é que eu resolvi fazer? Esperta, espetei com o resto dentro da lexívia, então quando comecei a limpar aqui, só fazia a espuma, e eu digo assim, espera aí que eu vou aproveitar e vou já limpar o cantinho, porque como eu estava aqui, para aqui esta zona, e eu disse assim, não, e então comecei logo ali, daí, como vêem, está limpinho! Está branquinho, que bom! Limpei e depois voltei para trás até aqui. Entretanto, já limpei também tudo o que está ali dentro, já escolhi tudo o que está ali dentro, já limpei cada pecinha, e depois é isso. Sou muito demorada por causa disso. Como vocês viram, devia de ser umas duas e quarenta, trinta e cinco, qualquer que era, que eu recomecei. Tive que interromper pessoas lindas. Mas pronto, eu vou já fechar a porta. Já não faço tensões de mexer mais com lexívia. Só quero mesmo agora acabar de arrumar esta tralhazinha. Por hoje fica assim. Amanhã não vou fazer nada. Eu já não me lembro qual é que era o contexto que eu estava a ter, mas pronto. Mas fui interrompida. Ok. Mas pronto, a casa arrefeceu. E vou acabar então de arrumar aqui esta parte. Amanhã não faço nada aqui na sala. Não faço mesmo. Preciso de descansar. Segunda-feira, quando sair do trabalho, eu volto. Então, a tratar do resto. Porque eu vou abrir a porta com a minha gata, coitadinha. Hoje zanga-se comigo. Estou-me a perder. E eu não gosto de estar assim, mas pronto. Eram duas e trinta e cinco, mais ou menos, quando eu recomecei. Recomecei. São cinco e dez. Já parei para lanchar. Já parei para respirar. Porque que lexívia. Pronto. E agora? Agora é isso. Como eu estava a dizer. Vou terminar então esta parte e não mexo mais. Segunda-feira, quando vier do trabalho, venho acabar. Estava a programar com a Matilde uma outra situação para o caso de eu ter conseguido tratar desta hoje. Mas não. Não consigo. Por isso, o que era para ser para segunda-feira, tenho que passar para outro dia. Mas pronto. Segunda-feira. Eu venho acabar o resto que falta. É isso. Bora, mas é acabar esta parte. Tchau, tchau. 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 Está da atual neste momento. São cinco e meia e eu vou parar por aqui tirei a carpeta, puse a lavar já está a lavar e está esta desarmação pronto eu já estou a pensar duas vezes pessoas lindas eu já estou a pensar duas vezes não é se termino ou não mas é mesmo se não termino hoje não já estou a ficar muito cansada como eu costumo dizer ainda há bocado disse a Matilde acho que já disse também aqui estou a ficar estou a ficar velha e estou a ficar desanimada porque vejo que já não consigo já não dou o litro como se costuma dizer mas é isto pessoas lindas não sei se amanhã não virei terminar porque também não quero ver a casa assim até segunda e porquê que eu não continuo hoje não estou a conseguir estou-me a sentir bastante cansada e então e muito gelada estou cheia de frio e também agora não vou estar a mexer em mais em mais lexívia porque já fechei a porta senão daqui a bocado a casa está geladíssima e eu ainda preciso mexer numa lexívia pelo menos para esta parte da parede é que nota-se mesmo a diferença por isso vou ter mesmo que continuar não hoje talvez amanhã se não só segunda mas é isso pessoas lindas estou-me a sentir incapaz mas é isso e já chega por aqui não vou gravar mais nada assim porque se não se não fico pior então vá pessoas lindas até já para mim será para amanhã ou para segunda para vocês é já a seguir não vou gravar mais nada Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. As paredes já estão. Tudo o que estava naquele móvel vermelho e neste já foi tudo escolhido. Falta só dar aqui uma ajeita dela na mesa e o resto que falta. Pronto, é isto e isto. Quero também dar um jeito aqui nestas gavetas, escolher. Aqui, de resto, está tudo. E é isso, pessoas lindas. Eu também hoje comecei tarde. Acho que me levantei devia ser umas 10 da manhã. Vou deixar a porta. Eu comecei devia ser umas 10 e tal, porque levantei-me devia ser umas 5 para as 10. Hoje aproveitei mesmo. Dormi mal, mas pelo menos descansei o corpo. E depois devia ser umas 10 e tal, 11 horas quase, quando comecei aqui a limpar. Então, agora são 20 para o meio-dia. Vou parar, vou fazer o almoço. E depois, à tarde, virei mais um bocadinho. Talvez acabe, talvez não. Espero que sim. Espero que acabe. Espero acabar. Espero acabar. Mas pronto. Vamos bem. Pelo menos aqui o resto da parede quero limpar. E acho que sim, acho que consigo dar aqui uma chegazinha, o resto da arrumação. Bora lá. Gente, já. Lindas. A vontade não é muita, mas como a Matilde diz, vai ser na força do ódio. Já me fui assim um bocadinho abaixo, mas bora lá. São 3 e 1 quarto. Tivemos a almoçar. E acabámos por ir dar uma voltinha. A voltinha dos tristes, não é? E agora a Matilde é que me incentivou a vir a acabar o resto. Ela disse-me, ajude-me aí. E a gente vamos acabar aquilo. Então eu vou aceitar a ajudinha dela. E como eu vos disse, só falta este bocadinho e este. Por isso eu vou aproveitar. E não sei. Vou ver se ainda vou conseguir ou não. Tratar daquelas duas gavetas. E deste móvel. Pronto. É praticamente o que falta. E depois é só lavar o chão. E está feito. Entretanto, pus as cortinas a lavar. Só coloquei agora uma vermelha. e conforme elas acabaram de lavar, coloquei-as logo ali, a secar ali. Preciso fazer uma bainha. Vamos ver. Assim que possa, eu faço ali a bainha. Mas, é como é fácil. Quando lavo as cortinas, coloco-as ainda humidas, ainda molhadas, para secarem assim. Então, agora, eu e a Matilde vamos, então, começar por organizar já estas coisas que estão aqui fora do lugar. Vamos organizar, vamos organizar e, entretanto, vou aproveitando e vou já dando um jeito às gavetas e tal, que é para depois, então, dar, então, aqui no resto deste cantinho. Bora lá. Tchau. 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 Ai, pessoas lindas. São 5 da tarde e, aleluia. Terminamos. Mas acho que sim, terminamos mesmo. Pelo menos a sala está limpinha. Ainda pus ali umas luzinhas para ver se o ambiente animava. Mas estou mesmo estafada. Mesmo estafadinha. Hoje era para descansar, mas não descansei nada, mas pronto, sala está ok, já coloquei ali o aquecedor para começar a aquecer a sala, para nós daqui a bocadinho virmos para aqui e já não temos a manchinha, já não temos nada de manchas, já está mesmo boa. E é isso pessoas lindas, estou super contente por ter terminado a sala, embora bastante cansada, quero aproveitar de tomar um bom banho de água quentinha, que é para depois dormir bem esta noite, vamos lá ver, que eu não tenho nada de dormir nada de jeito, mas tinha qualquer coisa ainda para dizer, mas esqueci, mas pronto, levou dois dias, levou, porquê? Porque sou um bocado comichosa, se fosse só limpar as paredes e saírem num instante, porque eu pegava numa ponta e acabava noutra, mas tinha que estar a desarrumar móveis, a escolher, a fazer a escolha das coisas, e não sei o que, acabou por demorar mais tempo do que eu estava à espera, mas está feito, sala organizada, limpinha e... Pronta para irmos para a outra etapa, não é? Amanhã, em princípio, vai ser uma coisa para ser modificada eu e a Matilde, vamos tentar, mas depois nós falamos. Então, já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam, assinem o sininho... Essas coisinhas todas que vocês sabem, por isso, até ao próximo vídeo.